Eita meus amigos, mais um vídeo de furadeira, hoje estamos aqui com a furadeira muito boa da Maquita viu Esta é o modelo HP 1630, é uma máquina muito boa O cliente trouxe ela para mim fazer um orçamento, ela está parada totalmente Vou botar ela aqui na tomada para vocês verem Tomadazinha monofásica Parada totalmente, não funciona nada Vamos abrir ela aí para a gente ver o que está acontecendo Passar o orçamento para ele, se ele autorizar A gente lava toda com queroseno, troca toda a graxa e deixa zero a entrega para ele Vamos para o vídeo Vamos lá, vamos remover estes parafusos Da parte de trás São quatro parafusos Parafuso Philips, viu? Parafuso Estrela Essas máquinas são bem fáceis de desmontar elas Marca Maquita é uma marca de ferramenta muito boa A gente trabalha um tempão aqui com elas Aqui faz locação também E foi a única que aguentou, viu? Removeu os parafusos Dá uma batidinha Que ela vai soltar Tirou Aqui já tem acesso As escovas de cavão Vamos remover aqui estas escovas Estou vendo aqui que já está tudo quebrado Pega uma chavezinha fina, só levantar Olha o que aconteceu aqui Olha o que sobrou dos cavão Tomara que não tenha estourado este induzido Quebrou também o O porta Porta do carvão Isso aqui quando acontece é uma forçada muito grande Ou alguém que deixa comer as escovas de cavão Acabar até o final Aí as molazinhas que fica aqui Bate no coletor do induzido E estraga Essa aqui não presta mais Aqui tem que trocar Vamos ver aqui a do outro lado Também quebrado Quebrou todos os dois Essas molas batem no coletor Aí o induzido entra em curto Porque estoura a lâmina do Do coletor do rotor Chegou até a A derreter aqui o Esse encaixinho aqui que entra Está vendo? Por isso que dá trabalho para sair Que ele sai só nessa brechinha aqui Aqui está o resto do carvão Aqui dentro Está vendo que quebrou também? Então essas duas não presta Tem que comprar completa Com O carvão e tudo Um pedaço do carvão Agora vamos abrir a parte da frente Para a gente ver Esse rotor São três parafusos estrela Bem arrochado Bem arrochado Se você tem uma máquina dessa Está trabalhando Sentiu que ela esquentou muito Fedeu a queimado Pare logo Não fique tentando Trabalhar com ela Porque senão o prejuízo é maior Escutou Sentiu qualquer coisa estranha Pare Também deslizado Esse parafuso Tem que usar aqui Uma fenda Ele também tem a opção De chave de fenda E O bom desses parafusos É isso aqui Ele tem a opção De chave de fenda também Remover os três parafusos Dá uma olhadinha Na engrenagem Engrenagem está boa Enrolamento também Para tirar essa parte da frente Pegar a chave Só forçar E puxar Aqui o porta poeira Porta poeirazinha Para não entrar tanta poeira dentro Vamos olhar agora o rotor Aí Eu não falei Olha só o que aconteceu No coletor Desse induzido Estourou Induzido novinho O coletor está novinho Não está baixo Mas sofreu Essa forçada Essa temperatura Aconteceu isso Capinha de borracha Enrolamento está bom O outro também Não está com folga Vamos ver aqui Como é que está Essa bobina Essa bobina aqui Está muito suja Está vendo A gente vai dar uma lavada A bobina não sofreu nada A bobina está Está boa Tem aqui os pedaços Das molas Olha os pedaços Do carvão velho Que está lá dentro Na mola Toda quebrada É isso aí Meus amigos Vou passar o orçamento Para ele Se ele autorizar A gente volta A gravar outro vídeo Aí mostrando Montando ela Já com o rotor novo Né Porque esse aqui É original Ó Mas Foi para o Belo Léo Como eu já falei Para vocês Se você tem uma máquina Dessa E sentir que ela Esquentou Para Não força Senão o prejuízo Vai ser maior Um induzido Desse aqui Aqui é uns 140 reais A 150 Vale a pena Porque essa furadeira É muito boa Aí vai ter os cavão Minha mão de obra Ele vai gastar aqui Uns 220 reais Por aí Porque essa É a peça mais cara Né Da ferramenta Da máquina É o coração É O induzido E a bobina As duas peças mais caras De qualquer equipamento Né Muito obrigado A todos Meus amigos Se o vídeo ajudou Compartilha aí Com seus amigos Deixa aquele likezão Para nós Se não é inscrito Aperta nesse nomezinho Embaixo aí Inscreva-se Apertou Você vai acompanhar Todo o nosso trabalho A gente tem muitos vídeos Aí no nosso canal Mostrando como monta Sua máquina Como conserta Como lubrificar Como trocar os rolamentos Tem muitos vídeos mesmo Vale a pena você visitar Fico aguardando todos vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo